O povo tá no prejuízo Mas tá crescendo e se desenvolvendo E no meu sangue brasileiro Nessa nota do pandeiro A gente vai vivendo Essa minha vida de guerreiro Eu vou falar pro mundo inteiro Que isso um dia vai mudar Uma cultura de rua Que mostra a cara nua O manifesto é popular A sombra da vida te pega no pé O inconsciente é malandro E eu tenho muita fé Vou ultrapassar na fronteira Carrego essa bandeira E com meu barco eu sigo a maré Por isso eu falo Meu amigo eu tenho É muita sorte Pra encarar essa vida Tem que ter o santo forte Não tenho grana Mas tenho amor Com o pé no chão Eu trilho o mundo com o meu cantar Essa promessa de governo Vem causando dor Minha vida não é brincadeira E nem um filme de humor Não, a vida não é brincadeira Não, a vida não é brincadeira Não é A vida não é brincadeira Não E se desenvolvendo E no meu sangue brasileiro Nessa nota do pandeiro A gente vai Nessa minha vida de guerreiro Eu vou falar pro mundo inteiro Que isso um dia vai mudar Uma cultura de rua Mostrando a cara no O manifesto popular A sombra da vida Te pega no pé O inconsciente malandro E eu tenho muita fé Ultrapassando a fronteira Carrego essa bandeira E com meu barco eu sigo a maré Por isso eu falo Meu amigo eu tenho É muita sorte Pra encarar essa vida Tem que ter o santo forte Não tenho grana Mas tenho amor Com o pé no chão Eu trilho o mundo com o meu cantar Essa promessa de governo Vem causando dor Minha vida não é brincadeira E nem um filme de humor Não, a vida não é brincadeira não Não é A vida não é brincadeira não Não, a vida não é brincadeira não Não é brincadeira 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 não Muito obrigado. Obrigado.